Música Redução de tributos, recursos para o fomento das raças equinas e gestão de sanidade animal. Esses temas foram discutidos na última reunião da Câmara Técnica de Equideucultura de Minas Gerais. A ABCCMM participou do encontro. De um lado, presidentes e representantes das associações de cavalos. Do outro, membros do governo de Minas Gerais. E na pauta, temas polêmicos que envolvem a redução tributária para o setor de equídeos, recursos para o fomento das raças e a gestão da sanidade animal. Requisições que visam diminuir o custo de produção da atividade equídea e aumentam as chances de crescimento econômico para a agropecuária no Estado. A Câmara tem um papel fundamental aqui dentro da Secretaria de Agricultura, dentro do Estado de Minas Gerais e ela está desenvolvendo esse trabalho num grupo que envolve a parte do governo, pessoas da área governamental, pessoas da área privada, pessoas da área das associações de equídeos. E o objetivo, obviamente, vai ser tudo benefício para qualquer raça, inclusive o Mangalaga Machado. Uma tese sobre os aspectos do agronegócio do cavalo foi apresentada durante a reunião. A pesquisa forneceu dados do potencial econômico da equidicultura em Minas Gerais. O fomento do equídeo vai ter que passar pelo aumento do mercado consumidor. E o mercado consumidor vai ser gerado a partir de feiras, de eventos equestres, de forma que torne esses eventos populares para a pessoa ver que o cavalo é acessível à classe média, que não é mais aquela ideia de que o cavalo está limitado a uma elite. O subsecretário do agronegócio ficou entusiasmado com a proposta do presidente Magritte de se criar feiras trimestrais ligadas ao cavalo. Está propondo uma utilização mais intensa do parque de exposição da gameleira. E eu tenho o maior entusiasmo com isso. Ele está certíssimo. O governo do estado tem essa estrutura. Vou levar essa proposta dele, essa reivindicação dele, para nós tentarmos transformar isso em realidade esse ano ainda. Para a gente ter muitos eventos o ano todo, com todas as raças, todas as associações, para dinamizar o mais possível esse segmento. O sentimento agora é de esperança para que o estado, com o maior rebanho de equídeos do Brasil, incentive os produtores mineiros. Agora nós vamos discutir a nível da secretaria. A secretaria vai ter que levar isso a nível do governo do estado, para realmente viabilizar os recursos financeiros. E não é muita coisa, não. Se nós trabalhamos com uma forma ordenada correta, eu tenho certeza que nós vamos alcançar o nosso objetivo. E não é muita coisa, não é muita coisa, não é muita coisa.